Vamos conversar aqui com o Antônio Inácio Andrioli. Ele esteve na Alemanha durante 5 anos. Não foi a passeio, né? Bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Jelindo. Bom dia, ouvintes da Rádio Noroeste. O que você foi fazer lá? Fazer doutorado em Ciências Econômicas e Sociais através do convênio entre a Uniswi e a Universidade Osnabrück, que fica perto de Hanover. 5 anos você ficou lá estudando, fazendo doutorado em Ciências... Econômicas e Sociais. Na Alemanha ainda tem a antiga tradição de juntarmos duas áreas, dois departamentos. Seria no Brasil juntarmos Economia e Ciências Sociais. E o que você pode aqui agora? Você ficou 5 anos lá e em 5 minutos o que você pode nos dizer disso tudo? Em 5 minutos eu diria que a Alemanha me impressionou muito em termos de academia, em termos de método de ciência também. Eu sempre resumia isso dizendo que a forma crítica como os alemães lidam com o conhecimento faz com que a gente, como brasileiro, tenha um primeiro impacto impressionante que eles são muito exigentes e também muito centrados na teoria. Eu diria que em 5 anos da Alemanha eu aprendi a separar a esperança da ilusão. Perdão? Em 5 anos da Alemanha eu aprendi a separar a esperança da ilusão. Traduza isso de forma mais... É, como foi para resumir, eu tentei resumir em uma frase. Então... Tá bom. E aí? É aquela dimensão que a gente sempre tem para o futuro. Tem utopia, acredita em muitas coisas, espera que as coisas deem certo. No momento que a gente fica 5 anos simplesmente estudando, somente mexendo com teoria, com conhecimento, a gente acaba vendo que determinadas coisas que nós enxergamos para frente elas são esperança. Mas tem determinadas coisas que são ilusão. E nessa balança, você voltou com mais esperança ou com mais ilusão? Eu voltei com mais esperança principalmente porque eu acho que o conhecimento pode contribuir para a mudança da realidade. E essa foi a grande motivação de ter ido para a Alemanha, de ter passado 5 anos de frio, 5 anos de experiência numa outra cultura, 5 anos também de choques culturais. Um ano inteiro só para aprender a língua alemã, para escrever em alemão, enfim. Sim, você é... o que é italiano? Andrioli é o quê? A descendência seria italiana, embora a família dos meus pais já tenha toda uma influência alemã, sou natural e campino das missões. Você já foi para lá falando alguma coisa em alemão? Esse alemão aqui da região, que não serve para escrever e não serve para academia. Então eu tive que esquecer muitas das coisas que eu aprendi aqui para aprender o assim chamado alemão clássico. Muito bem. 5 anos lá nesse período, você voltou quantas vezes? Eu voltei duas vezes para fazer pesquisa de campo. Foi nessa cooperação com a Unidwi que a gente acertou isso desde o princípio, em 2013 e 2005, também para participar do Fórum Social Mundial que aconteceu em Porto Alegre naqueles anos. E o que você traz? Você chegou a escrever um livro disso tudo lá? Eu publiquei um livro agora no dia 20 de outubro, que é esse Disapp des Bösen, a gente poderia traduzir como As Sementes do Mal, abordando a questão dos transgênicos em nível de mundo. E a minha tese é um comparativo entre soja orgânica e soja transgênica aqui na nossa região, sobre a região fronteira noroeste. E esse livro está para sair agora em janeiro, na editora Peter Lang de Frankfurt. Então, são dois livros aí na Alemanha, e a expectativa é traduzir os dois para o português, para que o público brasileiro também possa ter acesso. A semente do mal seria transgênico? As sementes do mal são colocadas ali como a agro-gaintechnic em alemão é transgênico, são as sementes modificadas geneticamente. Nesses cinco anos você se aprofundou, estudou profundamente essa questão. Por que é semente do mal na tua avaliação, desse estudo todo? Nós temos como consequências mais graves dos transgênicos, uma exclusão dos pequenos agricultores, principalmente porque essa tecnologia é voltada para os grandes produtores. A questão social. Nós temos o problema social, nós temos o problema ambiental, nós temos um mundo inteiro, uma maior contaminação química dos solos e do meio ambiente em função da transgênia. Nós temos vários riscos à saúde que estão em pesquisa, nós temos no caso do milho transgênico, já várias experiências mostrando. E nós temos especialmente do ponto de vista da questão socioeconômica, uma maior dependência. Dependência de pessoas, de povos inteiros, eu diria, de nações inteiras, uma dependência nunca antes vista. Os pequenos agricultores são desafiados a competir mundialmente por preços mais baixos, quer dizer, os preços baixam em nível mundial. Os agricultores são tensionados a competir entre si. E, por outro lado, o mercado de insumos passa a ser monopolizado. Passa a ser monopolizado desde a semente, desde a gênese, desde a origem do alimento. E como é que essa questão da transgênia é tratada numa relação direta com o Brasil, lá na Europa? Na Europa, nós temos um movimento muito forte à resistência por parte dos consumidores. Essa é uma situação que no Brasil... É uma consciência maior. Muito grande. Nós temos diversas organizações que estão na perspectiva da organização das zonas livres de transgênicos. Significa comunidades inteiras onde não se planta e não se consome transgênicos. Essa é uma experiência muito forte na Alemanha, onde a resistência cresce. E nós temos, em nível da Europa, vários países que fizeram o plebiscito. Nós temos a Polônia, nós temos a Áustria, nós temos a Suíça, onde países inteiros não querem transgênicos. Essas consequências que você relatava há pouco, elas se farão sentir que foram mais fortes, mais agudas, a partir de quando? A partir do momento em que novos problemas técnicos começam a surgir. Nós temos experiências no mundo inteiro mostrando que os grandes argumentos dos defensores dos transgênicos não se comprovam na prática. Nós não temos um maior aumento da produtividade a longo prazo. Nós não temos uma diminuição de custos de produção a longo prazo. Nós não temos uma menor contaminação ambiental. Nós temos maior aplicação de inseticidas, herbicidas e pesticidas em geral. E nós temos, enfim, ao final de tudo, um maior empobrecimento das pessoas que trabalham na agricultura e que são responsáveis pela produção de alimentos. O interesse econômico está sobrepondo. Com certeza. Nós temos, além de tudo, uma forte ideologia, um forte aparato ideológico que está por trás. Se você olhar para o nível mundial, nós temos 80% dos cientistas que pesquisam com transgênia no mundo financiados pelas multinacionais. Isso nós não podemos mais chamar de ciência. Isso, no meu ponto de vista, é a propagação de euforia, de propaganda, e isso está impregnado em muitos meios de comunicação no mundo inteiro. Isso está impregnado em muitas universidades, em muitos institutos em que as pessoas já passam a ter determinadas funções, determinados cargos de acordo com as suas posições nesse tema. Aí entra Monsanto, entra Royalties e tantas outras coisas. Entram os direitos sobre a propriedade intelectual, que afinal é por isso que surgiu esse tema no mundo. Não houve nenhum movimento de consumidores que pediu nós queremos necessariamente esse produto. Não. Houve um acordo da Organização Mundial do Comércio em 1996 que definiu que é possível patentear uma tecnologia e sobre ela ter Royalties. Essa foi a origem da produção de transgênicos no mundo. E como é que vocês vão conseguir trabalhar isso com toda essa força, essa estrutura toda contra? Nós, do ponto de vista da ciência, como cientistas, nós procuramos pelo conhecimento ou diríamos, como o Karl Popper dizia, famoso teórico da ciência, nós procuramos pela verdade. Nós não temos a verdade. Perfeito. Enquanto nós continuamos procurando, a nossa responsabilidade também é construir a crítica e principalmente alertar a população para as consequências a longo prazo. você vai voltar. Esse tema é muito profundo, obviamente que em cinco minutos não dá para fazer não. Você vai voltar, com certeza, o programa do Jairo já fica convidado para o meu programa, também a gente vai acertar, porque é um tema profundo e que precisa de espaço. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Zé Lindo. Correspondente, Ipiranga, Rede Gaúcha Sate. Obrigado, Zé Lindo. Obrigado, Zé Lindo. Obrigado, Zé Lindo.